Deus tem uma palavra pro teu coração esse dia, e eu creio que é resposta pra tua vida, eu creio que é direção pra tua vida, queridos Deus, ele ele não fala com ninguém em vão nem por acaso Deus não fala com ninguém sem ter propósito e se ele te convenceu, se ele te trouxe até aqui, é porque ele tem uma direção pra tua vida é porque ele tem resposta pra tua vida e eu creio que essa palavra vai falar muito forte na tua vida vai falar muito forte te dando direção nesse dia hoje Deus falava assim pra falar pra você fique vigiando fique em vigilância porque algo vai acontecer nas próximas horas e você precisa vigiar você precisa ficar atento porque muitas vezes por uma distração por uma voz negativa por um desânimo nós perdemos a benção de Deus nós perdemos sabe de ouvir a voz de Deus nós perdemos de ver a direção e Deus hoje eu vou dizer pra alguém fique vigiando não não se distraia por voz negativa não se distraia pelo cenário que você está vendo não se distraia pelo que estão te falando não se distraia pelos sentimentos porque os sentimentos às vezes nos enganam sabe, os sentimentos vem medo vem dúvida vem ansiedade vem sabe muitas coisas e aí nós começamos sabe, a perder até o foco começamos a falar será que é mesmo? será que na tarde é mais mesmo? será que Deus vai resolver? será que Deus está no controle mesmo? e aí essas vozes negativas vai criando força e quando nós vemos nós perdemos a benção porque nós paramos de lutar mas hoje Deus fala pra você fica vigiando fica atento a voz de Deus aí dentro desse cenário Deus está entrando aí e hoje eu quero falar algo eu quero que você repita junto comigo e eu quero que você coloque nos comentários o que você precisa que hoje seja resolvido na tua história na tua vida e eu vou falar algo e você vai repetindo comigo você vai falar assim Jesus vai falando Jesus entra na minha casa entra onde precisa Senhor e aquilo que parece que pelos resultados não tem jeito me ajuda Senhor eu te peço hoje me ajuda Senhor neste momento eu quero falar algo que eu sinto a presença de Deus ele está oh Deus ele está entrando onde precisa porque você abriu o coração porque você pediu porque você falou com ele ele está entrando sinto a presença de Deus ele está entrando aonde precisa dentro da tua história da tua vida na tua casa ele está entrando onde precisa dentro da sua empresa se for em coração ele vai entrar se for em pensamento ele vai entrar se for em vida financeira ele vai entrar porque eu creio na palavra de Deus querido a palavra de Deus fala que Deus não rejeita a oração de um filho Deus não rejeita quando nós sabe se colocamos na presença dele ele não rejeita queridos não rejeita eu quero te contar um testemunho bem rápido quero que você preste atenção no testemunho que vai edificar a tua vida nós vamos continuar a ministração aqui e vou orar por você também eu um tempo muito tempo atrás mais de 10 anos atrás eu comecei a sentir sabe que eu estava sem ânimo sem fé buscar a Deus não que eu não amava mais a Deus mas eu comecei a me dedicar muito no trabalho muito onde eu trabalhava na minha empresa e quando eu chegava dele pro culto não tinha força não tinha mais aquela vontade de tirar um momento de oração só que um dia eu fiz uma cirurgia da minha de variz nas pernas eu precisava ficar deitada assim com as pernas pro ar e aí eu peguei comecei a ler livros que falava sobre Deus de repente naquele livro algo falou comigo que que eu não estava mais do mesmo jeito que eu precisava buscar a Deus que eu precisava voltar pra aquele primeiro amor não sei porque eu estou contando isso mas Deus pediu pra mim contar e eu e eu falei o que que eu vou fazer isso vai entrar no que eu falei pra você que Deus não rejeita porque isso aconteceu comigo e eu falei vou tirar um dia de oração vou entrar no meu quarto e vou buscar a Deus pra Ele renovar minhas forças renovar minha fé pra mim sentir saber aquele primeiro amor de ouvir a voz de Deus de fazer as coisas de Deus e quando eu estava orando num dia numa sexta-feira que eu fiz jejum até as três entrei no meu quarto comecei a orar eu não sentia nada eu orei eu levantei as mãos pro céu eu até deitei no chão e falava pra Deus Deus fale comigo quero ouvir a tua voz de novo quero sentir a tua presença como antes e nada acho que eu fiquei ali a meia hora eu já estava até meio cansada e de repente eu falei essa palavra o Senhor está me rejeitando o Senhor não quer falar comigo quando eu falei isso eu senti a presença de Deus dentro do meu quarto e eu ouvi a voz dEle e sabe o que Ele falou pra mim? já estou aqui eu não rejeito um filho quando me chama eu fui renovada com a presença de Deus tão forte quando eu saí dentro do meu quarto eu fui buscar minha filha na creche eu eu ia pela rua feliz parecia que eu via a minha rua de outro jeito sabe eu via a minha rua de outro jeito até as plantas eu estava feliz que tudo pra mim tinha sentido e desde aquele dia eu tive um renovo tão grande que eu comecei a fazer a obra de Deus comecei a cuidar dos grupos de jovens na minha igreja seis anos e depois Deus foi me orientando outras coisas hoje eu estou aqui trazendo a palavra pra você tudo naquele renovo daquele dia que eu tomei aquela decisão eu nem tinha planejado com esse testemunho e nem nem tinha falado isso mas Deus me direcionou a falar isso Deus fala assim pra você eu não te rejeito pede pra mim pede pra mim que você quer que eu faça tua vida eu não te rejeito eu não te rejeito e quero falar pra você sobre Jairo Jairo ele foi até onde estava Jesus pedi pra Jesus ir na casa dele que a filha dele estava quase morrendo com uma enfermidade e ali a caminho aconteceu muitas coisas Jesus parou pra atender outra mulher também que estava 12 anos sofrendo por uma enfermidade e Jairo ficou ali esperando ficou ali esperando mas Jesus estava a caminho na casa dele e não ia ser em alguns dias ia ser em poucas horas mas Jesus estava indo só que no meio do caminho aconteceu muitas coisas Jesus parou pra atender outras pessoas e aí de repente chegou a notícia que não adiantava mais chegou pessoas e falou Jairo não adianta mais não incomoda mais o mestre tua filha já morreu Jesus olhou para Jairo certo veio medo veio a dúvida mas como eu falei pra você Jesus não rejeita alguém quando vai até ele e mesmo que pareça que não aconteceu na tua hora e mesmo que apareça que não aconteceu no momento que você pediu ele está a caminho ele está a caminho da tua casa ele está a caminho do teu endereço ele está a caminho não temas ele está a caminho a palavra de Deus fala que Jesus olhou para Jairo e falou Jairo não temas crê somente não temas crê somente sabe o que ele quer dizer? por mais que os resultados falem não adianta mais por mais que as notícias falem que não adianta mais fica vigiando não temas porque nas próximas horas você vai ver o milagre nas próximas horas você vai ver aquilo que você tem apresentado diante de mim você vai ver aquilo que você tem colocado diante de mim você vai ver aquilo que está parece que parado e as notícias não são boas e os resultados não são bons mas Deus fala pra você eu estou bem a caminho da tua casa da tua família estou bem a caminho do teu sonho dos teus projetos estou andando com você por esse caminho filha filha estou andando com você e eu não perdi o endereço não é porque algo aconteceu no meio do caminho que eu perdi o endereço que eu perdi o controle que eu estou no foco estou indo em rumo ao teu encontro em rumo àquilo que você tem que apresentar diante de mim eu não rejeito meus filhos a oração dos meus filhos eu não rejeito aquela experiência que eu tive que Deus falou pra mim já estou aqui quando eu falei pra ele o Senhor está me rejeitando você foi mal educado com Deus não não foi mal educada eu queria tanto ser renovada sentir a presença de Deus que eu tive essa intimidade de falar com Deus Deus você está rejeitando a minha oração o Senhor não me quer de volta sabe o filho pródigo quando estava vindo para o pai e falou pai o Senhor não me aceita como filho me aceita como empregado e o pai não rejeitou o pai nunca vai rejeitar não importa o que aconteceu na tua vida não importa como foi o teu passado com Jesus você vai voltar lá pra vencer nunca pra ser humilhado quando nós vamos até o pai nunca pra ser humilhado mas pra ser restaurado pra ser liberto pra ser restituído pra ter uma grande vitória a prova de Deus fala que Jesus foi até a casa de Jairo e ressuscitou a filha dele já estava morta mas ele não deu ouvido as vozes daquelas pessoas que chegaram e falaram teu filho já está morto não tem mais jeito porque Jesus falou com ele ele ouviu a voz de Jesus não tema-se crer somente quero falar algo pra você não duvide crer somente que algo vai acontecer na tua vida na tua história eu quero ler a palavra de Deus que está em Marcos 5 a partir do 36 mas Jesus sem acudir a tais palavras disse ao chefe da sinagoga não temas crer somente e o milagre aconteceu naquela casa eu quero que você toma posse faz assim com as tuas mãos ele não rejeita você o seu chegou no lugar certo eu te abençoo nesse dia em nome de Jesus Cristo pai em nome de Jesus abençoe teus filhos e abençoe aqueles que se tem apresentado em nome de Senhor pai eles vão ver o milagre vão ver a vitória em nome de Jesus Cristo qual que você tem esse comentário Deus não me rejeita e eu vou ter resposta eu acredito na tua vida com Deus Deus abençoe se você não é que no canal escreva é gratuito aperta as indicações na opção todos é importante dar uma olhada se você ainda continua inscrito e vê se você está com o sininho ativado amém Deus abençoe explorando e intercedendo por vocês as indicações as indicações Obrigado.